E mais ou menos 70 restaurantes de comida rápida e supermercados recebem visitas semana passada de polícia e secção de higiene do Departamento de Salud Público. A grande maioria está bom, mas uma quantidade muito rápida que você vai notar que você vai fazer uma regra básica de higiene. Entre o dia 1 de março, um grupo de aspirantes na escola para a polícia, junto com o Departamento de Permissos de Polícia, vai junto com a inspecção de higiene do Departamento de Salud Público para controlar o estabelecimento que vende comida rápida e também supermercados. A visitar o negócio situado no Distrito de Norte, Santa Cruz e San Nicolás. Em total, nós encontramos 70 localidades. De 70 localidades, 68 localidades restaurantes, fast-food takeaways e 8 supermercados. Em total, a situação como Departamento de Salud Público não se nota satisfecho, mirando que o resultado ainda está caindo em baixa alta. 29% de 70 localidades, 29% de 70 localidades, está a higiene de maneira a decisão drástica começar a tomar. A decisão que o trabalho tomar, de parte do Departamento de Salud Público, está a extensão máxima de ser a localidade. 29% de 70 localidades, está a avaliação de 3 horas. Então, esse é um caso menos higienico. Então, o outro é um caso de 24 horas, 48 horas. E até o momento, o que o trabalho tem 24 horas, isso é que nós fazemos controle. Ainda não está cumprindo com a exigência de regla de higiene, de maneira que nós estamos em verlenho de seis horas a mais. E dentro desse aqui, nós estamos atingindo uma localidade, com essa missão, uma petição que está mais drástica, com essa localidade para sete dias extra. Então, o que nós estamos em diretor de Vox, o Sontem, que está dando permissão. O que é importante para que nós estamos em atenção, também, com a exigência de regla de higiene, é que nós estamos em cumprindo um desafio para obrigar a cumprir com a norma de higiene. Mas isso é muito importante, também, que a grande maioria, sim, está cumprindo, e, em algum caso, está cumprindo perfeitamente com a regla de norma de higiene, para o manejo de comida e bebida. Nós estamos em cumprindo, sim, que está cumprindo um 67%, que sim, está cumprindo com a regla de higiene. Nós estamos em cumprindo um 4% que nós estamos em cumprindo, que está cumprindo um risco que não é agora, mas não é um aviso verbal, onde nós estamos em cumprindo. Para o 67%, sim, está cumprindo, e o 67% é que está cumprindo com o Departamento de Saúde Público, que está hop e satisfecho, porque, se o ano passado, o que nós estamos em cumprindo um controle de nós, que nós estamos em cumprindo, que nós estamos em cumprindo, de forma que nós estamos em cumprindo, que nós estamos em cumprindo, e nós estamos em cumprindo, que nós estamos em cumprindo, que nós estamos em cumprindo esse negócio. Então, por parte, o Departamento de Saúde Público está hop e satisfecho. O Departamento de Saúde Público está advertindo que controla o contínuo sem previo aviso. Negociam com nota cumprida com o risco de morro será com as consequências que sejam portadas para a venda e a entrada. Pensei a conseguir manter um nível de higiene alto e, segundo norma, marcar um bom permissão de operação.